Minas é o estado que melhor conduziu a pandemia. Vamos pra lá com a repórter Ana Paula. O governo de Minas também ampliou o leito de UTI, está concluindo novas UBSs, reduziu a fila de cirurgias e entregou tomógrafos para todas as regiões do estado. Só faltou dizer que o governo de Minas fez o maior investimento em saúde da história. Caraca, que inveja, sabe? Vamos aos comerciais. Minas Gerais. Governo diferente. Estado eficiente. Governo diferente.